Falar do meu trabalho, da forma como eu atendo, dos produtos que nós oferecemos pra vocês, né? E aí também com o meu trabalho junto e serviços, sem falar de toda a trajetória que eu percorri até chegar hoje na My Aromaterapia e todas as técnicas, todas as terapias que eu tenho conhecimento pra formar um protocolo no atendimento pra vocês, é impossível, né? Sem contar como se construiu tudo, muito além do que só a venda por si, né? Que existia, que eu tinha ali em mãos um produto magnífico pra oferecer pras pessoas e um serviço também. E no sentido não lucrativo somente e que isso não é negativo, tá? Muito pelo contrário, a energia do dinheiro faz parte também de todo o processo, toda a visão holística de saúde que eu trabalho aqui com vocês. Mas eu tinha ali um tesouro em mãos, eu tinha ali uma oportunidade de fazer com que vocês tivessem a consciência sobre saúde, né? Uma saúde de fato mais amorosa e mais empática para com você. parar de olhar para a doença e olhar para a saúde. E é aí que eu defino logo, né, qual a missão que eu tenho. Então a minha missão era muito além de vender produtos, mas levar essa consciência de saúde pra que você pudesse entender qual é esse produto que você tá usando, esse óleo essencial, né? E aí a gente vai desenvolvendo, crescendo, amadurecendo ao longo dos anos, a gente chega nas ervas, a gente chega nos florais, a gente chega na construção de biocosmédicos e a gente chega em formas diferentes de se utilizar os óleos essenciais, as plantas de maneira geral, né? Não só os óleos, os óleos é mais uma forma pra que você tenha a saúde, né? Então, primeiro, eu tenho que dizer pra vocês qual que é a missão dessa empresa. Hoje a gente estrutura ela com o nome de My Aromaterapia. Dentro de todo esse contexto dos produtos que nós oferecemos, eu tenho, tem também os nossos cursos, que aí a gente ramifica isso pra Aroma Escola, então tem uns cursos online, do mesmo jeito que a loja também é online. E eu tenho os meus atendimentos como terapeuta, e que já utilizo esses produtos e também os cursos pra orientar mais e melhor a sua consciência de saúde, da sua saúde. A nossa visão como empresa, a nossa visão como uma instituição que se forma para cuidar do outro, é de fato ser uma referência neste conhecimento. Que você venha buscar a gente como uma referência maior no conhecimento que a gente tem, nos produtos que a gente mostra que vai funcionar e que de fato funciona, nos serviços que a gente entregue tudo de altíssima qualidade, né? Pra você cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, né? Da saúde espiritual, da saúde energética, e tomou já consciência de que existe todas essas saúdes aí. E aqui a gente trabalha com muita empatia, com muito acolhimento. E é individual. Esse processo tem que ser um acolhimento, uma empatia para você, né? E não pra sua doença. Honestidade, no nosso trabalho, isso significa dizer que muitas vezes você não vai precisar de nenhuma medicina natural. Você não vai precisar comprar absolutamente nada. E também significa algumas vezes dizer que, por exemplo, se você vem procurar para o seu filho, quem precisa de ajuda é você. E essa honestidade, ela também tá agregada à consciência de saúde que você tem que ter, né? E com a clareza muito grande de você entender o processo onde você está incluso, inclusa, tá? Nós trabalhamos com os valores também de focar na sua necessidade individual para solucionar com menos recursos possíveis, mais rápido, né? A sua demanda. E aí não significa dizer que a gente quer algo fast, né? Que os nossos produtos vão oferecer algo assim instantâneo, como a gente tem sim essa oferta e é atrativa na indústria farmacêutica com alopáticos, não. Significa dizer que a gente vai na raiz do problema. Que eu vou sempre na raiz do problema, eu não vou ficar dando arrodeio. Ah, tá com dor de cabeça? Então vamos tratar a sua cabeça aqui, né? A dor de cabeça. Tá com insônia, então eu vou botar você pra dormir. Não. Não. A gente vai mais rápido porque eu vou descobrir quais são as razões de você ter dor de cabeça e por que que você não dorme. E aí isso significa muita coisa dentro de um tratamento, dentro até mesmo da construção do protocolo. Qual o óleo essencial te indicar, né? O que e qual erva, quais medicinas você tem que utilizar ou não utilizar, né? Quais são outros profissionais também que eu vou agregar dentro desse tratamento, tá? A gente vai sempre incentivar o uso de produtos e terapias que façam você estar imerso nessa conscientização do que é a sua saúde, né? E aí a gente trabalha em parceria com outros profissionais assim também. A qualidade tanto dos nossos produtos quanto do serviço que a gente vai oferecer em parceria, né? Em sugestão com outros profissionais, eles têm que ser sempre de excelente qualidade. Porque a qualidade, ela vai trazer pra você um bem-estar. E isso já é terapêutico. E é por isso que faz parte dos nossos valores aqui como empresa. Bom, eu não trabalho sozinha, nunca trabalhei sozinha. Desde o início, ainda com o nome de Amor de Mainha, eu sempre tive o desejo de buscar, de levar tudo que eu tava fazendo, que tava trazendo resultados positivos pra mim, pra outras pessoas. E com isso eu incentivei muito e continuo incentivando. É um pilar ainda aqui dentro da minha empresa, das minhas ações profissionais. E nós somos saúde, sim, né? E saúde não tá só atrelado a não ter doença, é muito mais. E essa consciência, essa saúde, ela tá em volta também. Ela tem que ser trabalhada também no âmbito de conquistas que a gente tem, né? E aí não é só a conquista de resolver um problema de saúde do nosso corpo, mas uma conquista, por exemplo, de você. O empreendedorismo feminino, nós buscarmos a nossa independência, e aí é mais do que financeira, ela está também na consciência de quem nós somos, ter condições de ter todos os materiais necessários pra você fazer suas alquimias em casa, né? E como você consegue isso? Por ações empreendedoras. E eu não tô falando de você vender os nossos produtos somente, apesar de eu também oferecer isso. Estou falando da gente trabalhar dentro de nós essa consciência de um poder tão grande a ponto da gente também empreender. Nossa empresa, ela trabalha com produtos 100% naturais, puros, né? E isso é cuidando da natureza, é tendo a natureza próxima a nós, mesmo que a gente esteja num âmbito urbano como eu, mas a gente traz esse simbolismo de natureza pra próximo de nós e somos uma empresa sustentável. Pensando na parte de natureza, pensando na sociedade, na comunidade, pensando também na manutenção de tudo isso com a nossa economia, né? Então a gente preza muito essa sustentabilidade. Reciclando, consumindo o necessário, ter essa consciência do que de fato eu preciso hoje ou que não preciso. Ou seja, volta sempre esse ciclo no loop infinito de conhecimento e sempre muito agregador de todos os valores que a gente prega aqui. Tudo isso sou eu aqui dentro, né? Eu como pessoa e o que sai de mim como empresa. Tudo isso é a Mai Aromaterapia, tudo isso é a Aroma Escola. Então deu pra perceber que quando vocês me questionam às vezes no direct de só dá pra usar óleo essencial para isso? E eu digo não, dá pra usar mais coisas, né? E aí a gente tem que começar por onde? Qual o ponto inicial? É essa consciência sobre saúde. E é isso que faz a sustentação da nossa empresa. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre todo esse universo aqui. Mai Aromaterapia. Eu, Estê Arcângel, que sou responsável, né? Terapeuta, aromaterapeuta, fitoterapeuta. Hoje estou estudando, fazendo meu mestrado em medicinas naturais. Sou naturóloga clínica. E todo o conhecimento que eu vou buscar, o maior objetivo é agregar mais e mais valores, deixar mais linda ainda essa missão, a nossa visão e os nossos valores, né? Como empresa e eu estou à frente disso. Exatamente porque eu acredito muito neste negócio. Não como negócio somente, mas eu acredito muito no nosso relacionamento, né? Na nossa troca, no nosso desenvolvimento. Porque eu acredito em mim e eu acredito em você. Cheiros aromáticos e a gente vai se conhecendo mais e mais.